Hoje eu estou aqui num lugar muito especial, muito bacana E você já conhece, aqui próximo à Avenida Atlântica, na Rua Fortes de hoje Nós temos as cocheiras E ao meu lado a Angélica, que é presidente da Romaria de Santa Mara Vai ter mais um dia de Romaria, Angélica? Nossa Romaria é em abril, mas a gente se reúne aqui A gente tem várias cocheiras que tem os animais, o pessoal sai a cavalo A gente faz vários... a gente se reúne aqui e faz várias coisas legais É bem tradicional esse local aqui, né? Quanto tempo existe essa cocheira e como vocês se estabeleceram aqui? Essas cocheiras eu acho que tem por volta de uns 50, 55 anos já que o pessoal está por aqui Começou com o final do seu Adão, que foi uma das primeiras pessoas que tiveram cocheira aqui E aí foram chegando os amantes de cavalo que aqui de São Paulo foram se aproximando Aí começaram baias para aluguel, para deixar os animais E foi se difundindo E como é que funciona a Romaria? O pessoal vem aqui, se encontra? A maioria são pessoal da região? Como é que é esse ponto de encontro aqui? Então, a Romaria é para todas as pessoas que quiserem participar Ela sai de Santo Amaro, do Largo Boneville E ela vai até Piracora do Bom Jesus Angélica, como bem sabemos, o Ricardo Nunes é fortemente ligado à Igreja Católica E a Igreja Católica, o Catolicismo e a Romaria tem tudo a ver, né? Tem. O Ricardo Nunes é um dos grandes apoiadores que a Romaria tem Ele que nos ajuda a manter a tradição, ele nos respalda do que a gente realmente precisa Porque hoje em dia, como eu te falei, não é fácil você manter essa tradição e ir para Pirapora Muitas vezes a gente não tem apoio de polícia e o Ricardo sempre vai nos ajudando E vamos quebrando as barreiras para conseguir manter a tradição E agora ele candidato a vice-prefeito Surgiu a oportunidade de estar lançando o nome do Marcelo Messias Que vai dar continuidade a esse trabalho do Ricardo Nunes, né? Sim, eu tenho certeza disso Tenho certeza que ele vai se apaixonar pela nossa tradição Pelo nosso segmento E vai ser tudo de bom Parabéns pelo excelente trabalho e por essa iniciativa de todos vocês aqui Obrigada, eu que agradeço a vocês Vereadores com Bruno Coves Prefeito, 45